Olá, tudo bem? Bom, Sérgio Moro traiu mais uma vez. Ele se apresentou ao Podemos como pré-candidato a presidente, com isso mobilizou políticos desse setor, desde que era ministro já houve troca de partidos na expectativa de que ele se filiasse em algum momento ao Podemos para que se candidatasse à presidência. Como as pesquisas mostram, ele não tinha chance. Mas Moro efetivamente talvez nunca quisesse ser candidato a presidente. Ele manteve o nome dele em evidência e agora vai para um partido maior, ou foi para um partido maior, o União Brasil, que é uma fusão do DEM e do PSL, e pode ser candidato a deputado federal ou ao Senado. Ele será candidato a algum cargo porque Sérgio Moro precisa de foro privilegiado. Tudo o que Moro fez é passível de investigação e pode, em algum momento, levá-lo à prisão. Com uma cadeira na Câmara ou no Senado, porque é uma possibilidade também, a disputa ao Senado por São Paulo, ele consegue uma proteção maior. Mas não é só isso que o mobilizou, com certeza. Política movimenta muito dinheiro, seja pelo fundo partidário ou seja por agentes econômicos com interesse no poder do Estado. O Moro está indo para o time do Dória. Embora o Dória esteja no PSDB, e o Dória desistiu da desistência da candidatura à presidência, ele deve jogar pesado numa candidatura agora como alternativa ao Jair Bolsonaro, já que não seria alternativa ao Lula, que tem um campo já bastante definido e construiu uma aliança, ou tem construído uma aliança para ocupar, e tem ocupado, inclusive, o que antes, ou o que se poderia chamar de terceira via. Por que o Dória pode ser beneficiado? Porque o que se está costurando agora é uma aliança com o Dória como candidato à presidente, tendo como vice Simone Tebet, portanto, o PSDB e o MDB. E nesta aliança poderia entrar a União Brasil. Porque quem ainda tem muita influência na União Brasil, sobretudo em São Paulo, é o Rodrigo Garcia. Ele, durante todo o tempo, toda a carreira política dele, foi do DEM, que se uniu ao PSL para formar essa nova legenda. Então, nessa costura, o Moro poderia ser candidato a deputado, o que garantiria uma vaga a ele na Câmara ou ao Senado, o que talvez não garanta uma vaga a ele no Senado. Portanto, um pouco mais arriscado. Mas tudo indica que ele estará no time do Dória. Este é o movimento, é isto que precisa ser compreendido. Um outro ponto que é preciso se analisar agora é a própria personalidade do Sérgio Moro. Nos três meses em que eu apurei ou investiguei fatos relacionados à sua trajetória pública, eu pude constatar que o Sérgio Moro é extremamente individualista. E o Sérgio Moro costuma ter informação, acumular informação para acumular poder. As pessoas dizem isso em Cascavel, que foi a primeira jurisdição em que ele foi titular. E lá em Cascavel, o único jogo que ele fazia era com a esposa dele, que se beneficiava da presença do Moro na Justiça Federal. E isso quem falou foram os advogados, advogados experientes, tributaristas na área tributária, experientes lá de Cascavel. Eles chegaram a fazer uma reclamação, foram até o procurador dizer, olha, com esse juiz estão acontecendo coisas terríveis, porque as ações estão sendo dirigidas em benefício da esposa dele, na época estavam bem casados, ou estavam para casar, que é a Rosângela Moro. Isso foi falado formalmente. O procurador da época, o Celso III, disse isso na entrevista que está no documentário. E esta reclamação chegou também ao conselho, à subsessão da OAB, ou a sessão, melhor dizendo, da OAB, lá no estado do Paraná. Não teve um desdobramento mais sério. O Michel Saliba, que era conselheiro da OAB, disse que chegou a haver um procedimento no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas esse procedimento não foi adiante. O Moro era protegido por uma pessoa muito influente lá no TRF4, que era o Gilson Dippe. E também tinha uma relação com o Deori Zavascki, que foi presidente também do TRF4, era desembargador. Os dois chegaram a almoçar juntos em Joinville. O próprio Moro conta isso no livro dele, quando esteve em Joinville, depois que ele saiu de Cascavel, estranhamente saiu, depois dessa denúncia dos advogados, foi para lá, e o Teori Zavascki foi até a cidade para almoçar com ele. Isso não é comum. Uma outra característica é que ele tinha informações sobre colegas, não usava essas informações formalmente, mas fazia os colegas saberem que ele tinha essas informações. Os juízes que sucederam Sérgio Moro, lá em Cascavel, foram acusados de vender sentença. E um servidor do cartório foi, inclusive, demitido, porque acabou assumindo toda a culpa por essa venda de sentenças. Havia um esquema, portanto, lá em Cascavel. Então, Moro, ele sempre agiu de maneira, vamos chamar-se, a preservar os seus interesses, não é ostensivo, não é publicamente ostensivo, mas tem uma atuação que alguns poderiam considerar como inescrupulosa. E, com isso, ele foi tendo poder na Justiça Federal. Agora, na política, o Podemos apostava no Sérgio Moro, investiu no Sérgio Moro, até se desgastou com o Sérgio Moro por conta de alguns parlamentares ameaçarem deixar a legenda por conta da presença dele lá, já que, como candidato a presidente, ele não estava agregando, nem levando os votos que se esperaria. Importante é também registrar que, do ponto de vista prático, num primeiro momento, o Jair Bolsonaro pode se beneficiar desse movimento do Sérgio Moro. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro tem ali aliados mais fortes, um núcleo do bolsonarismo mais duro, que você poderia considerar ali na faixa dos 20 pontos, vinha o 20% dos eleitores, e o Moro mostrava que estava agora com 6, 7, 8, algumas pesquisas davam até 9%. No primeiro momento, esses apoiadores poderiam votar no próprio Sérgio Moro. Mas a aposta do Dória é de que este grupo acabe, de alguma maneira, se transferindo para ele. Este é o movimento. Agora, por que o Moro aceita isso? Porque o União Brasil tem mais tempo de televisão? Pode ser. Porque o União Brasil tem um fundo partidário maior? Pode ser. Mas não se pode excluir que ele possa ter tido outras vantagens. Nós já sabemos hoje que o Moro foi para uma consultoria lá nos Estados Unidos. Eram pessoas que podem votar no Bolsonaro, mas tinham, vamos dizer assim, preferiam um outro candidato que tivesse um comportamento diferente do Jair Bolsonaro ou, numa linguagem popular, alguém que soubesse usar talheres na mesa. Não sei se é o caso do Moro, mas o Moro foi juiz. Agora, os passos indicam que não. É Dória que vai tentar capturar estes eleitores e, claro, todo o grupo político do Dória em São Paulo. Por isso é que ele está fazendo essa transferência de domicílio. O que eu entendo é que o Moro é um caso de polícia. É um caso de investigação. Ele vai tentar ter um mandato justamente para ter esta blindagem. Mas uma pessoa que enganou muitos há muito tempo e depois passou a ser já visto pela sua verdadeira face pode tropeçar em algum momento. Para o bem do Brasil, é importante que ele tropece. quero lembrar aqui uma frase que eu ouvi esta semana do Vivaldo Barbosa, que foi deputado federal, participou da Constituinte, foi líder do PDT, no tempo em que o PDT tinha um compromisso com o trabalhismo, e ele, falando sobre a característica da política brasileira, disse o seguinte, o nosso país tem apenas dois partidos, desde sempre. o Barbosa Lima, sobrinho, dizia isso. Um partido é o partido do Tiradentes, o outro partido é o do Joaquim Silvério dos Reis. Sérgio Moro, ele é, ou ele está, se revelou, já sabemos, como uma importante quadro deste partido, o de Joaquim Silvério dos Reis, que atua sempre de acordo com o interesse de potências estrangeiras, que beneficia um pequeno núcleo aqui no nosso país. Ele jamais pertenceria ao partido de Tiradentes. Seja Bolsonaro se beneficiando do espólio, vamos chamar assim, de Sérgio Moro, esse 7, 8%, ou seja, o João Dória. Sim, aqueles que se beneficiarão desta, da desistência dele da candidatura a presidente, são também dirigentes do partido de Silvério ou Joaquim Silvério dos Reis. Pode ter o nome de União Brasil, pode ter o nome de PSDB, o PSDB de Dória, mas, com certeza, age sempre contra os interesses do nosso país. Muito obrigado pela audiência, nós voltamos sempre que houver notícias para comentar, e eu recomendo a vocês que vejam o documentário A Grande Farsa, Como Moro Enganou o Brasil e Ficou Rico. Este passo dele indica, mais uma vez, que ele continua fiel à sua natureza, enganando, traindo. Abraço a todos vocês, e até mais. Tchau. 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 Tchau.